Bom senhores, desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando para o canal. Hoje a gente vai desmontar já o Fiasa, desmontamos o Fire, vimos todos os detalhes, pistões, par de baixo, foi até dois vídeos, esse aqui vai ser um só. Porque esse aqui já tem um aval há muito tempo do dono, que já estava autorizado a desmontagem completa dele para mandar para a retífica. A gente já tinha mandado o cabeçote, o cabeçote já está pronto há bastante tempo e agora a gente tem que fazer a desmontagem no bloco do motor que já estava autorizado, como eu já havia dito. Já no caso do Fire, não, o Fire a gente teve que fazer algumas partes para ver se realmente estava ruim e tal, esperar a autorização do dono e assim por isso que acabou sendo dois vídeos, dois ou três vídeos, um cabeçote, enfim. Agora eu não lembro, mas acho que foram dois vídeos aí da desmontagem, enfim. Então agora a gente está com esse carinha aqui, a gente vai começar a desmontar, esse aqui como eu falei, vai ser um vídeo só. E já desmontamos algumas coisas né, tampa de distribuidor que a gente já aproveitou, tinha um respiro do motor aqui que a gente tirou também. Tudo isso somado às outras peças vão ser pintadas né, cores que a gente vai falar mais para frente. Pulis aqui, algumas coisas a gente começou a tirar né, bomba d'água, já deixamos solto. Essa aqui que é uma porca 38, então a gente já conseguiu, lá no carro a gente não conseguia tirar esse cara aqui, agora a gente consegue. Polia principal, engrenagem principal, sai também ó. Ela tá, depois eu vou ver conta desgaste. Porquinha, porquinha não, parafuso aqui do eixo auxiliar que esse carro tem, que toca a bomba de óleo e tocava o distribuidor né, porque esse carro aqui vai levar roda fônica. Aqui eu acho que eu vou ter que colocar alguma coisa aqui, porque na mão, tô vendo, ah não, saiu ó. Tá, peças que a gente vai separar depois para pintar, bomba d'água também, que a bomba d'água também vai ser substituída mais para frente. Essa polia aqui também, ela já não tá lá grandes coisas, tá muito empenada. A gente vai trocar, ver se a gente acha alguma coisa né, o problema é que ela é cromada né. Só que ela tá muito torta, tá muito feia, infelizmente. Então a gente vai tirar a bomba d'água, vai tirar a capa aqui, primeiramente, já tirei aqui as porcas aqui desse, desse suporte aqui, se eu não me engano acho que é do alternador. O parafuso é bem grande até, a gente tá separando aí todos os parafusos né. O que eu já tirei, não tirei não, só tirei os parafusos, mas ainda não tirei aqui, é esse cara aqui de trás. Ele já tá meio que solto ó, que é a parte do retentor. Eu tirei aqui já o cárter, que é a mesma coisa do outro. Eu tirei o cárter porque ele tava com óleo e tal, depois eu vou pegar ele e vou mostrar pra vocês, tá bem sujo. Tava a mesma coisa, tem que dar uma olhada nisso aqui, tá emperrando aqui essa junta, enfim. A gente vai tirando aí, depois a gente vai mostrando pra vocês. Aqui vai levar um tempo aqui, pra tirar essas paradas aí. Depois a gente vira, mostra pra vocês, os selos são novos, mas de repente como vai ter que mandar o bloco pra reticão, vamos ter que mexer de novo. Deixa eu desmontar essas coisas aqui de fora. Já já a gente volta. Bom, senhores, ó, já dá pra ver que o bloco já tá bem pelado, né? Vê que ele tem uma janelinha aqui. Não é muito comum, né? De ver. Na verdade, até o motor Fire, ele tem um tampão, né? Só que esse aqui, ele tem uma fechadura quadradinha. Aqui na parte de trás também tem, ó. Esqueci de tirar. Vou tirar também esse tampão aí. Quadrado, né? Pra ter acesso aqui à galeria de água. Tira aqui o eixo, bomba d'água. Tem uma flange aqui, né? Com retentor pra não deixar vazar óleo e tal. Retirado, retirado aqui a lubrificação da turbina. Tirado a flange lá de trás, enfim. Aqui tá algumas peças, ó. Flange traseira, tá? Tá aqui. Tá com juntinha, tá com retentor sabó. Show de bola. Essa aqui é a dianteira. Também tá com retentor sabó. Também. Tá montado bonitinho. Com a sua juntinha e tal. Essa junta aqui tá o catiço pra tirar, porque ela tá com cola veda junta. Então, tipo, era pra garantir, pra não vazar, né? Então, tá fazendo seu papel. Essa aqui era a peça que aqui. Foi retirado também. Bomba d'água. Ela não tá tão mal, mas ela é um rotor de antimônio. Eu acredito que não seja alumínio. Alumínio talvez só na carcaça ou nem isso. Mas antimônio, tá? Quarentemente. Já que a gente tá desmontando tudo, a gente vai trocar ela. Ela não aparenta tá vazando. Apesar de ela ter alguns detalhes aqui que me falam ao contrário. O eixo dela tá levemente mais pesado, mas nada absurdo. Mas vamos trocar. Eixo que toca bomba de óleo. Na verdade, eu não tô vendo aqui que ela toca bomba de óleo, não. Mas deve ter uma engrenagem lá. Mas normalmente é bomba de óleo e distribuidor. Vamos mandar pra retificar também pra eles fazerem as medições devidas. Esse aqui era o... Esse aqui também era a flange aqui e aqui. Onde ia esse eixo. O eixo ele vai encaixado aqui também. A gente coloca ele lá de um jeito lá. Tá, pô, ó. Entrou. O eixo vai aqui. Então, a gente gira aqui e tal. A gente tirou ele fora, tá? E esse aqui era um aparato que era instalado aqui. E que daqui ele tinha sensor de pressão que vai pra painel. Que apaga a luz lá. E esse aqui vai pra turbina. Só que, cara, tem uma loucura aqui pra fazer uma adaptação muito louca. Não sei se eu vou conseguir melhorar isso. Mas a gente vai tentar. É... Vamos tentar fazer de uma forma aqui. Tentar fazer de uma forma diferente e tal. Eu vou analisar devagarinho com as coisas que a gente tem atualmente. Pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E fique menor essa adaptação aqui. Porque tá muito grosseira. Tá muito grotesca. E fora que tem isso aqui, ó. Tem mais uma saída aqui que tava com tampão. Tava vazando óleo. Enfim. É isso. Agora a gente vai virar aqui. Vamos ver como é que tá a parte de baixo. Bom, diferente do motor Fire. Esse aqui ele não tem a gaiola. Tudo bem. 1.4 ele tem um subcártel aqui. E 1.0 não tem. No caso esse aqui é igual aos motores mais antigos. Ele é... São mancais. Assim está a parte de baixo. Tá bem escuro. Conforme... Igual o óleo que tava nesse motor. Eu tô achando que é óleo de motor a diesel. Ou a pessoa... Não trocou devidamente o óleo, né? Ao longo dos anos, né? Os donos e tal. Enfim. Ocasionando... Essa coloração. Porque tá com borra. Né? Porque... Eles são mais clarinhos, né? O... O anelzinho de plástico que eu tinha mostrado anteriormente. Quando eu tirei a parte da vareta. Ficou um pedaço aqui. Né? Então como tínhamos que desmontar. Então já saiu fora. Bombo de óleo eu tirei fora. Aqui. Com sua haste e tal. Coisas que a gente vai trocar também. Ainda não vi se é original do carro. Ou se ela já foi trocada. Não vi nada ainda aqui. Com descrições assim. Fiat. Não vi nada, 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 nada. Acabei de achar aqui ó. Ah, uma brosó. Mas... Pelo ano foi trocado. 27 de setembro de 2013. Então foi trocado. Já tinha sido já... Feita a manutenção aí da troca. Possivelmente esse motor aqui não é a estanda. Né? Uma outra coisa que eu tirei aqui a... A junta e tal. Já vi também aqui ó. Acho que depois que eu tá aí. Tá com uma... Tá com uma folguinha axial aqui considerável. Teria que botar o relógio comparador aqui né. E ver. O quanto é essa folga aí. Mas tô achando muita folga. Então acaba sendo interessante ter que desmontar mesmo. E... Ah, retirei esse outro tubinho aqui também que tava aqui ó. É um tubo que... Não, ele vai ao contrário. Vai assim ó. Esse tubo aqui... Não sei se é um direcionador que vem do cabeçote. Enfim. Tinha esse tubinho aqui também. Tudo a gente depois tem que lavar e tal. Porque ó. Como é que... Esse óleo que tá nesse carro aqui. Como é que caga velho. Já troquei a luva. E agora a gente vai começar aqui a tirar... O... Os parafusos aqui... Das capas de biela. Pra gente ver. Já tô vendo uma coisa aqui diferente já ó. Antes de desmontar. Aqui é um parafuso. Aqui é outro parafuso. Aqui é o mesmo parafuso desse. E aqui é o mesmo parafuso desse. E aí? Rapaz. Complicado. É. Vamos tirar aqui. Começar a tirar... Os bancais. Né? A capa de biela. Tirar o pistão. Boa. É, meus amigos. Nem no fiasso o negócio não tá bonito não. Né? Vamos lá. Aqui temos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto cilindro. Primeiro cilindro ó. Acho que é melhor apagar aqui. Porque acho que vai dar ó. Tá vendo que tem umas ranhuras escuras aqui? Pois é. No quarto também a gente encontra a mesma coisa. Girando mais um pouquinho. A gente acaba encontrando também a mesma coisa no segundo. E no terceiro. Questão de... Desgaste assim. Com luva, né? O ideal é sem luva. Né? Na unha. Nada sentindo com a luva, né? Nada, ou seja, absurdamente... É... Desgastado, né? Visualmente, sim. Tem... Já tem uns detalhes já. Não sei a medida. Eu nem tirei a bronzina lá pra ver a medida. Vou acalhar de tirar um do fixo. Pra ver se tem a medida lá. Só pra gente ter uma... Noção... De medida desse motor. Né? Vamos dar uma... Olhadinha aí. Boa. E as bronzinas aqui, ó. Também estão feias. Tá? Tá tudo na... Na ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá? Bronzina do primeiro, ó. Como é que tá isso aqui, ó. Tá feio, cara. Tá feio também. Segunda. Tá feio. Terceiro. Pô, o terceiro... Acho que é o que tá pior, cara. É que ela marcou mais a parte de baixo. E o quarto. Tão bem... Tão bem marcadinhas, né? De resto, não vi nada muito aparente. Todas as... Anéis aqui... Inteiros. Tal. Nada gripado. Eu tinha pego um aqui que tá... Esse dois aqui tá meio gripadinho. Pistão também, como... Dos outros. Bem inteiro. Só dei mole de não tirar e ver aqui. Vamos tirar ali o fixo. Vou adiantar. A gente dá uma olhadinha também. Aí esse eu tiro... Pra gente dar uma olhada. Que aí eu tiro o virabrequim. A gente dá uma olhada e boa. Bom. Virabrequim aqui também no fixo. Aqui também não tá legal. Tá na mesma forma. Tudo das bielas. Tudo marcado. Mesma coisa. Aqui também. Mesma coisa. Ó. Tudo marcadinho. Só que eu tô achando... Que esse marcado aqui... Não sei, tá? Mas eles estão arranhados, tá? Não tem muito o que fazer, não. Vai ter que medir. Vai ter que ver. Não acho que polimento vai resolver, não. Esse aqui... São... Todos aqueles... Mancais ali. Que ficam no fixo, né? Quero que vocês reparem uma coisa. Tá vendo que ele tem um suco aqui. Tem um suco aqui e tem uma... Um fantasminho aqui, ó. O que eu tô achando é que ele comeu, ó. Tava fazendo tanto esforço aqui, ó. Eu não sei o que tava acontecendo. Que ele comeu, ó. Não tem mais esse suco aqui no meio. Tá vendo? Desgastou totalmente a bronzina do fixo. Que doideira. E aqui é a mesma... Aqui é a mesma coisa, não. Aqui ainda tem, né? Só que as bronzinas daqui, aparentemente, parecem estar melhor o estado. Exceto a central. Que ela tá bem arranhadinha. Pistões também dá pra ver alguma coisinha lá dentro. Estão bem espelhados, né? Só a única parte que o pistão não pega é essa aqui, né? Então, possivelmente, o brunimento aqui tá zerado, né? Desgaste também tá zerado também. Totalmente diferente. Tá aí. Isso. Não tem que fazer, não. Não dá pra retífico. Boas notícias não vai ter. Isso aí já... Já adianto logo. Fazer aí todas as medições. Ah, e uma coisa que... Bem lembrado que eu... Antes que eu esqueça de comentar. Pelo menos a do fixo. Ela é 0,25, tá? É... Aqui da biela eu não tirei. Tinha que ter tirado pra também ver se ela tá 0,25 também. Né? Mas pelo menos aqui eu tirei uma. Tá 0,25. Show de bola. E é isso. A gente vai botar... Instalar elas aqui novamente. Vamos pegar o bloco. Separar o bloco. E mandar pra retífica. Então, é isso que temos pra hoje. Felizmente. São esses detalhes. E é isso. Vamos esperar também a notícia desse cara aqui. E saber o que a gente vai fazer. Provavelmente vai ficar caro botar outro motor também. Porque vai ter que revisar. Vai ter que fazer as minhas coisas. Enfim. Vamos vendo. E mais pra frente a gente vai falando. As notícias aí. O que a gente for fazendo aí. Com relação aos dois motores. A gente mantém vocês atualizados. Valeu? Então é isso aí. Forte abraço. Tamo junto. E aquele abraço. E aquele abraço.